Olá seja bem-vindo a live sim chique vamos resolver aqui alguns problemas também com cálculo estiquiométrico boa aqui é um pedaço do livro praticamente se você precisar desse pedaço que eu posso enviar é só me dar um toque no WhatsApp você enviar sem problema isso aqui é do livro de Feltri tem bons exercícios estiquiométricos lá Ok então você pode aprender o que é muito bem então aqui praticamente explica o que é estiquiometria como que iniciou então você vai vendo aqui pode ler com calma muito bem Ok tanto em laboratório como nas indústrias químicas é muito importante calcular as quantidades das substâncias que são utilizadas ou produzidas nas reações química então praticamente geometria é o ramo da química que se dedica no estudo das quantidades que envolve o que é as reações químicas você pode ler muito bem aqui e pode entender isso one time Ok isso aqui faz parte do livro não então não tem como negar de dar isso certo posso te dar sem problema só me dar um toque no WhatsApp deixa aí nos comentários peço livro Ok aí vou dar um WhatsApp e pronto seja feliz Ok muito bom então definiram aqui o que é cálculo estiquiométrico é o cabo de quantidades de reagentes e o produto de das reações químicas feito com base nas leis de reações e executando em geral com o auxílio das equações químicas correspondente é uma definição mais abrangente Ok então aqui eles já vão explicar como é que isso funciona temos aqui uma determinada reação química podemos ver essa reação aqui de Abba Bosch é uma reação de formação do que é do amoníaco nesse caso olha só nós temos aqui nitrogênio reage com hidrogênio formando o que é é amoníaco então nós temos aqui coeficiente estiquiométrico esses coeficientes aqui é nos ajudam também a calcular as quantidades e olha que são são coeficientes que são cruciais né na esticometria sem esses coeficientes você não vai acertar acertar o seu exercício tão importante que você acerte a equação da sua reação tá necessário que você acerte bem a sua reação olha só fazendo a leitura dessa reação em que eles dizem que nos indica aqui não podemos ler assim aqui nós temos um então vai ser o que é uma uma molécula de nitrogênio ok uma molécula de nitrogênio deixa eu escrever aqui então aqui lendo bem essa reação aqui podemos ter aqui que é uma molécula aqui é uma molécula de gás nitrogênio nesse caso reage com três moléculas de gás hidrogênio para formar duas moléculas de amoníaco gasoso não podemos ler assim é como a leitura está aqui na primeira linha podemos ver a seleção desta forma ou também podemos ler assim uma mole se um que está aqui não ver que os coeficientes a ser são muito importantes no cálculo esticométrico uma mole é uma mole de do que é de gás nitrogênio reage com três moles de gás hidrogênio para formar dois moles do que é de amoníaco gasoso nesse caso gás amoníaco ok ou também podemos ler assim sabemos muito bem que a massa atômica do nitrogênio nesse caso é 14 então 14 vezes 2 vai dar o que é vai dar 28 podemos dar assim 28 gramas de gás nitrogênio reais com três vezes dois gramas dois gramas de que é hidrogênio calculando aqui a sua massa molar vai ser um é um aqui vezes dois vai dar dois então temos que multiplicar com esse coeficiente aqui conforme eu estava a dizer os coeficientes são muito cruciais no cálculo esticométrico então nesse caso temos que multiplicar então nesse caso era dois vezes dois gramas de gás de hidrogênio reage informando que dois vezes 17 17 porquê calculando aqui o amoníaco olha só vai ser 14 e 14 14 mais três vai dar o que vai dar 17 só que esse 17 que dá aqui tem que ser multiplicada com 2 então automaticamente temos 34 aqui então se você somar aqui 28 mas mais 6 também vai ter o que vai ter 34 isso prova que a massa dos regentes deve ser igual a massa dos produtos ou ainda podemos ler essa reação desta forma é um litro de gás nitrogênio reage com três litros de gás hidrogênio para formar dois litros de gás amoníaco mas isso só acontece é nos gases a pressão constante e temperatura que é e a temperatura constante somente nos gases ok então então nós temos que entender muito bem que os coeficientes esticométricos são muito cruciais então nesse caso acertar a equação da reação faz parte do cálculo esticométrico então se você não acerta bem sua reação prontos você já morreu logo na primeira tentativa na primeira chance você já morreu nem precisa mais calcular porque você já era então vamos lá analisar mais acho que já está tudo claro o que que nós devemos fazer então aqui eles deram um exemplo então você pode ler com calma certo pode ler muito bem com calma sendo assim o cálculo das quantidade de regiões produzidas e facílimo é produzidas e facílimo quando é feito em molhos por exemplo se fosse se fosse perguntar perguntado quantos molhos disso aqui de gás amoníaco são produzidos a partir de 10 molhos de nitrogênio é muito fácil então ver é muito fácil quantos molhos de amoníaco são produzidos a partir de 10 molhos de gás nitrogênio então nesse caso aqui olhem só esses números que vem aqui esses coeficientes aqui vem aqui na nossa primeira linha da reação na segunda linha nós vamos por os nossos dados que nós precisamos calcular olhem só nós temos que uma mole de gás nitrogênio reage formando 2 molhos de gás amoníaco agora precisamos saber 10 molhos de gás nitrogênio quantos molhos de amoníaco vai produzir conforme o exercício pediu aqui aplicar nessa regra de três simples eles já calcularam aqui o x aqui anda com 1 é só multiplicar aqui 10 vezes 2 vai dar o que vai dar 20 é muito simples pessoal quando é molhos quando pedem molhos isso aí é muito simples é uma provocação mesmo acontecer no exame de um m2017 número qualquer coisa parece que é 5 sei que não me engano ok então aqui deram mais exames não você pode ler não as regras fundamentais para o cargo estiquiométrico estão aqui a primeira regra é escrever a equação da reação química mencionada no problema caso não haja reação há exercícios que já vem com que já vem com a reação então você se safa ok então a segunda regra balancear ou acertar os coeficientes dessa equação lembre-se de que os coeficientes indicam a proporção em molhos existentes entre os participantes da reação ok vimos lá no início olha só se você errar os coeficientes você já era ou já disse você nem adianta calcular nada porque você já morreu ok então é importante você faça o balanceamento correto da sua reação e na terceira regra aqui tem deve estabelecer a regra de três simples aquilo que eles fizeram aqui produtos produtos mesmo lá produtos extremos nesse caso aqui e calcular aquilo que se quer pode ser o que pode ser massa pode ser volume pode ser moles conforme a conveniência do que é do problema ok ok aqui eu tenho aqui alguns problemas que nós vamos analisar juntos aqui tem mais um exemplo se você ler esse PDF aqui eu acredito que você vai sair enquanto já sabe mesmo calcular já sabe se dar bem na esticometria aqui tem tudo sobre esticometria só tem 27 páginas tudo até grau de pureza tá tudo aqui nesse PDF aqui então é só você sentar ler abrir um caderno fazer apontamentos e pronto você estará muito bom e claro com alguns exemplos que nós vamos calcular juntos aqui você vai ficar muito bom ainda ok então nós temos aqui calcular a massa de óxido cúpico obtido a partir de 2,54 gramas de cobre metálico deram aqui as massas atômicas então nesse caso eles querem a massa de óxido cúpico olha só também a nomenclatura dos compostos inorgânicos é muito importante tem que conhecer óxidos bases ácidos de sais claramente para você poder escrever bem a reação química é importante que você estude esses compostos todos por isso que eu dou esticometria depois ter dado toda a função inorgânica depois ter explicado todas as reações químicas depois ter explicado como é que se acertam as reações químicas é é daí que eu dou a esticometria mas também depois ter dado também cálculos que devolvem a quantidade da matéria então é tanta coisa que você tem que ver para depois vir aqui enquanto é bem maduro para enfrentar os cálculos esticometros que tem a ver com o que é com reações químicas ok então nós temos aqui a equação já balanceada podemos ver aqui então a informação da equação a equação o que que nos proporciona nos proporciona que dois molhos de de cobre metálico reagem formando dois molhos de óxido cúprico ok do óxido cúprico ok essa aqui é a informação do que é da equação ok então vamos lá não nesse caso nós temos que a massa molar de cobre é 63,5 aqui então eles devem fazer o que nesse caso eles pegaram dois vezes 63,5 estão para dois vezes 39,5 39,5 vem de onde pessoal nesse caso você vai fazer aqui a massa molar disso vai fazer 63,5 mas mais 16 isso aí vai nos dar 79,5 não se esqueça de multiplicar com esse dois do coeficiente esticométrico então é isso que eles têm aqui você não precisa calcular isso deixa assim mesmo ok agora vamos lá na nossa segunda linha que é a linha do pedido dano sendo que querem a massa de óxido cúprico obtida a partir de 2,54 de cobre metálico vamos por aqui cobre metálico são 2,54 gramas estão para o que estão para x o resto só é para Deus nos ajuda em matemática só aplicar aí calcular o que está certo então nós temos aqui que o x é o que é 3,18 esse aqui também mais um exemplo agora temos exercícios de verdade para nós calcularmos aqui é mais outro exercício resolvido se quisermos podemos analisar juntos é o ácido fosforo usado em refrigerantes do tipo cola é possível e possível causa é possível causador da osteoporose pode ser formado a partir da equação não balanceada não balancear essa reação aqui estamos juntos né temos aqui o fosfato de cálcio reage com ácido sulfúrico para formar o ácido fosfórico mais sulfato de que de cálcio e sulfato de cálcio não está valendo bem e lá nos produtos ok partindo de 60 e 62 gramas de fosfato de cálcio e usando-se a quantidade suficiente de ácido sulfúrico qual em gramas a massa aproximada de ácido fosfórico obtida ok tá certo olhem só temos que acertar a equação da reação isso sem dúvida eles devem ter acertado a equação da reação então podemos observar aqui inicialmente devemos acertar os coeficientes da reação porque sem acertar isso não estamos mortos Ok aqui já calcularam que as massas molhas praticamente isso aqui vai dar 310 só fazer 40 vezes 3 dá 120 120 mais abre parênteses 31 mais 64 vai dar 95 vezes 2 isso aqui vai nos dar 95 vezes 2 vamos dar 40 90 90 180 190 190 mais 120 praticamente vai dar esse 310 ok aqui tá certo então depois calcular a massa molar do outro aqui isso aqui vai dar 98 então não se esqueça que devem multiplicar com esses coeficientes aqui 2 vezes 98 então essa primeira linha primeira linha da reação essas são as massas molhas depois agora vamos colocar os dados que nos deram na nossa reação que são 62 gramas 62 gramas de fosfato de cálcio reais informando o que é quantos quantos gramas de de ácido fosfórico então o resto só Deus nos ajuda o valor que está com x 310 vai passar a dividir então colocar aqui 62 vezes 2 vezes 98 pronto vamos ter essa resposta aqui alternativa se ok tá certo chega de blá 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 agora vamos calcular juntos ok vamos calcular juntos temos outro aqui é só analisar e pronto ok tá certo agora nós temos exercícios de verdade acho que a partir do número número 2 esse número aqui é para nós calcularmos escolher a opção correta estamos juntos né então vamos analisar juntos agora já não calcularam agora somos nós que vamos fazer o que vamos calcular ok tá certo eu espero que você tenha entendido muito bem a introdução é só ler o pdf com calma e você vai entender muito bem que a calca estiométrica não tem nada de difícil pelo menos na primeira fase né deve entender muito bem primeira fase para poder dominar as outras fases ok tá certo temos aqui é a massa em gramas de óxido de alumínio produzida pela reação de 9 gramas de alumínio é com excesso de oxigênio é ok tá certo nós queremos a massa em gramas observem aqui na nossa reação é eu vou sair um pouco daqui vou copiar essa reação depois vamos calcular juntos ok tá certo eu vou aqui no nosso caderno então nós temos aqui aqui na nossa reação vamos lá analisar muito bem a reação é alumínio res com oxigênio para formar o que é óxido de alumínio vamos acertar juntos depois vamos colocar aqui os dados que eles querem ok então aqui eu tenho aqui que alumínio alumínio ok alumínio é então está de sólido é reais reais com oxigênio certo oxigênio gasoso para formar o que é para formar desculpa ele aceita óxido de alumínio ok óxido de alumínio é isso depois eles acertaram a equação da reação podemos acertar juntos ok aqui eles colocaram provavelmente é 2 ok aqui vai dar 4 e aqui depois eles colocaram 4 depois aqui nós temos 2 vezes 3 dá 6 aqui também devem ser em 6 devemos colocar o que aqui devemos colocar 3 é isso que eles fizeram lá ok então podemos ver aqui então a massa em gramas de óxido de alumínio nós queremos a massa em gramas do que de óxido de alumínio produzida pela 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 reação de 9 gramas de alumínio então nós queremos a massa produzida a partir de 9 gramas de alumínio então vamos vamos lá aqui queremos a massa em gramas de óxido de alumínio x gramas disso x gramas de alumínio é isso aqui queremos x gramas disso produzida a partir de 9 gramas disso então essa segunda linha aqui como eu estava a dizer aqui é a linha onde você vai por os dados que estão a pedir no exercício e essa linha aqui aqui de cima aqui nós vamos por os dados da reação certo então aqui temos calcular o que as massas molares aqui aqui é grama e grama grama chama grama estamos juntos grama chama grama eu expliquei noutros outros vídeos de cometeria grama chama grama então nesse caso temos aqui é a massa de alumínio 27 não vai ser aqui quatro vezes o 27 27 que é 27 gramas é isso deram lá as massas depois vou te mostrar aqui vai ser o que é dois vezes vamos calcular a massa molar disso que eu quero 27 vezes 2 não se esquece 27 vezes 2 vai dar 54 mas é aqui é 16 oxigênio cada oxigênio 16 16 vezes 3 vai dar 48 então vai somar aqui 48 então calculando muito bem isso 54 mais 48 certo vamos ter aqui 12 vai um depois vamos ter aqui 102 sei que não me engano então aqui nós temos aqui 102 gramas então depois de depois disso o que que você faz é muito simples ok deixa eu mudar de tinta aqui um segundo só ok só quero colocar um white né esquece a cor aqui não te ajudar muito um white não porque eu sou racista não 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 esquece lá ok legal parece que já está ok então só fazer aqui produtos meios posso fazer logo daqui eu gosto de tratar logo daqui agora produtos extremos então valeu que tá com x dá para entender o que tá com x é quatro vezes 27 vou deixar assim mesmo jeito como está vamos colocar quatro vezes 27 aqui embaixo aqui porque passa a dividir ok estamos juntos né então sei que vai dar em grampos não estou a por unidades aqui então vamos fazer aqui 9 vezes 2 vezes 102 então isso aqui vai ser igual olha só não precisa se matar e multiplicar isso aqui logo tem que pensar nas simplificações primeiramente olha só a nós temos que aqui quatro vezes 27 quatro vezes 27 vamos lá fazer juntos quatro vezes 27 é isso aqui acredito que vai dar quando se você fizer quatro vezes 27 tá só dar mais trabalho já em ok observe só o 4 o 4 e o 2 pode ser simplificado e simplificado podemos cortar aqui e aqui aqui vamos ficar com 2 é como se nós tivéssemos assim para ficar 2 sobre 4 aqui você está dividido por 2 aqui você está dividido por 2 isso aqui vai dar 1 sobre 2 é o 2 que está ficar aqui embaixo certo e o 9 e 27 também podemos simplificar estamos juntos né podemos simplificar 9 e 27 posso cortar isso dividir por 9 9 aqui vai ficar o que vai ficar 3 estamos juntos né então ficamos aqui com 2 vezes 3 que vai dar o que vai dar 6 então ficamos aqui com 102 sobre 6 olha acho que já não está tão pesado assim como estava antes ok não está assim tão pesado como estava antes não pode fazer divisão disso ok podemos ficar aqui com 10 por 6 isso aqui vai nos dar 1 e o resto é 4 certo não esse 4 virá aqui ficará 42 42 42 por 6 vai dar o que vai dar 7 que são o que são 17 gramas então podemos ver lá se você quiser só que vamos ficar com 17 gramas isso nós encontramos em que opção a opção a certo então nós temos aqui que nossa opção certa é opção a ok calculamos o problema o problema do número 2 sem estresse verifique novamente primeiro escreve a sua equação da reação acerta a equação da reação depois põe os dados da segunda linha que dá um exercício praticamente depois observa que se é grama vai chamar grama nosso grama aqui é a massa molar nesse caso massa molar de alumínio é 27 então temos esse 4 aqui a multiplicar 4 vezes 27 e aqui também é 2 vezes a massa molar disso do óxido de alumínio que eu quero 102 então multiplica aqui depois pronto bate isso aqui e já está por fazer isso com um um shot e vamos nessa vamos no outro exercício rapidamente ok aqui o pedido dá uma massa e pede massa é muito simples dá uma massa pede massa ok tá certo vamos lá aqui tenho aqui no número 3 acho que podemos analisar muito bem juntos e a o problema número 3 é um problema bem promissor de verdade olha só e fiz um demais equipa ok tá bom utilizando utilizando 148 gramas de hidróxido de sódio é a massa obtida de clorido de cálcio segundo a equação balanceada já nos deram aqui também o que a equação que é balanceada então nós temos que calcular ok vamos lá o nosso caderno vou escrever aqui a equação e vamos balancear juntos né espero que você não as clorido mais hidróxido de cálcio ok mais droxido de cálcio então por isso que é importante o sexto da função inorgânica então temos ácido clorídrico mais hidróxido de cálcio então ácido clorídrico hcl mais hidróxido de cálcio que é isso ok hidróxido de cálcio isso reage formando então vamos completar como já nos deram a reação no exercício é muito fácil né olhem só olhem só aqui vai acontecer o que o o o o o cálcio com sua valência mais 2 vai se pegar com cloro então vamos ter aqui cálcio caciel 2 ok que clorido de cálcio mais hidroxida e hidrogênio cristão vão fumar o que é vão fumar água pronto a equação da reação está aqui é só acertar a equação da reação que já acertaram para nós lá também ok cálcio metade primeira metal cálcio e cálcio e cálcio estão bem depois da metade que é o cloro aqui são dois clores aqui também precisam ser dois clores vamos por dois aqui ok tá certo agora vamos acertar os hidrogênios temos dois hidrogênios mais dois ficam quatro aqui também precisam ser quatro hidrogênios vamos por dois aqui vamos acertar os oxigênios então olhem só aqui dá dois oxigênios aqui também já estão são dois oxigênios a sua reação já está o que já está certa ok vou para as quantidades que me deram no exercício na segunda linha conforme o combinado ok tá certo muito bem utilizando 148 gramas de hidróxido de cálcio ok vamos lá por 148 gramas desse tio aqui utilizando 148 gramas de hidróxido de cálcio qual é a massa do cloreto de cálcio que obtida não esqueceram tiram lá a massa de obtida de cloreto de cálcio segundo equação balanceada é então nós queremos a massa do cloreto de cálcio estamos juntos né queremos a massa do cloreto de cálcio então quero a massa por logo x gramas desse então aqui nos deram massa e pediram massa não é isso aí então vamos lá calcular as massas molares imediatamente bom aqui vai animar porque os coeficientes aqui praticamente um aqui também um é só calcular bem as massas molares fazer gerações trigonométricas prontos aplicar hd3 simples e já está ok vamos lá analisar juntos aqui então só que você tem que fazer lá de lado né cálcio 40 dá umas massas no exercício não precisa se preocupar eu conheço as massas não sei se deram aqui a deram cálcio 40 16 deram 35,5 e cloro hidrogênio 1 já deram as massas eu já conheço eu já conheço são tantos exercícios que já fiz né então aqui nós temos que calça é 40 não vai ser o que vai ser 40 mas tem que abrir parênteses então vamos ter o que aqui vamos ter 16 mais 1 vezes o 2 calcular bem a massa de hidróxido de cálcio temos aqui 40 mais 17 vezes 2 17 vezes 2 isso aqui vai nos dar 34 então temos 40 mais 34 isso aqui vai nos dar o que vai nos dar 74 então a massa molar aqui aqui é 74 gramas calcula aqui também então isso aqui é para é para hidróxido de cálcio isso aqui é para hidróxido de que de cálcio não calcula agora para clorido de cálcio clorido de cálcio é só fazer o mesmo 40 de cálcio mais então cloro dizem que 35,5 cada então 35,5 para cada átomo de cloro não é assim então múltiplicar 35 vezes 2 vai dar 70 0,5 mais 0,5 vai dar 1 então vai dar 71 aqui então junto esses dois aqui sei que eu não me engano isso aqui vai dar 1 1 1 grama então a massa aqui são 111 gramas o resto é só fazer isso produto dos meios agora produto dos extremos então vai isolar só x aqui x gramas será igual então olhem só então não precisa ter uma google não vai colocar o valor que está com x e passa a dividir é o que é 74 não precisa correr então vamos ter aqui 148 vezes 111 ok muito bom antes de você multiplicar 148 vezes 111 tem que pensar nessa possibilidade olha só se aqui termina por 4 se aqui termina por 8 esses números são divisíveis eu acredito que 148 por 74 vai dar alguma coisa então a melhor forma de achar isso aí você pode pegar 74 tenta ela multiplicar por 2 é uma é uma suspeita aqui já que termina por 8 posso multiplicar por 2 aqui tá multiplicando aqui vamos ter o que vamos dar 8 não é assim e 2 vezes 7 vai dar o que é 14 uau que coincidência não significa que podemos fazer isso chua chua cortar então automaticamente ao cortar isso aqui também dizer que dividimos por 74 aqui dividimos por 74 aqui aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2 estamos juntos né não vai ser 2 vezes 111 2 vezes 111 na minha terra vai dar 2 2 2 2 o que é 2 2 2 o que é grama não sei na sua isso é que nós encontramos de que opção podemos ver muito bem eles deram opções aqui o que eu gosto que deram opções isso aqui está na opção c certo está na opção se ok está na opção se ok então é o mesmo você deve fazer nos outros exercícios certo pode fazer isso aqui no número 4 ok então aqui pede te dar uma massa e pede massa então é muito simples massa massa ok aqui vai fazer o mesmo aqui é só respeitar tudo deixa aqui estou a procurar um exercício mais promissor ainda acho que posso resolver aqui exercício número 6 mas eu quero propor um desafio eu resolvi eu resolvi dois exercícios não é então vou resolver o exercício número 6 então vou deixar os outros para ti certo vou deixar os outros para ti e vamos entrar na segunda faixa de exercícios né vamos entrar na segunda faixa de exercícios acredito que será no próximo vídeo porque esse vídeo aqui já está sendo muito longo ok então é vamos resolver o exercício número 6 ok juntos acredito que é um exercício que promete mais ainda pelo que eu já pelo que eu já sei ou vamos resolver todos mas o que deixa eu resolver 4 não vamos resolver 6 vendo aqui no número 6 um dos mecanismos de destruição da camada do ozônio na atmosfera é representado pela equação então temos aqui a equação que representa o que é um dos mecanismos da destruição do que é da camada do que é da camada de ozônio ok temos aqui monóxido reais com a camada do ozônio formando dióxido de nitrogênio mas o que é mais gás de oxigênio é tudo gasoso aqui tudo gás ok tá certo deixa eu copiar a reação lá tá ok é só espero que eu ainda recorde né então nós temos o que é monóxido não dita lá monóxido resto com o que é com ozônio e a você recorda você para fumar o que é para fumar o que é acho que é dióxido né dióxido de nitrogênio mas o que é mais gás de oxigênio acredito que é isso né é isso sim ok muito bem tudo gasoso as massas molares já deram aqui estão aqui as massas molares considerando que um avião supersônico de transporte de passageiros emite três toneladas de monóxido de que é de nitrogênio ok são três toneladas por hora em cada hora ele tem emitido três toneladas de monóxido em cada hora de voo a quantidade de ozônio em toneladas consumida em um voo de sete horas de duração é atenção em dizem que ele emite três toneladas de uma hora então em sete horas porque tá só pedindo sete horas aqui então temos que multiplicar esse três toneladas por sete vai dar vinte e um porque o tempo total são 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 sete horas então fazer aqui três vezes sete vai dar vinte e um de monóxido então praticamente o avião emitiu vinte e uma toneladas do que é de monóxido de nitrogênio onde na atmosfera então vamos por aqui logo vamos lá logo no nosso caderno disseram que são três t não assim três toneladas de monóxido em cada voo mas ele fez isso em sete horas então vamos ficar logo por sete fosse fazer logo aqui então três toneladas vezes sete horas que ele que ele usou então nós queremos calcular o que é aqui esqueci de ler essa parte aí ok então aqui aqui por hora ok a quantidade de ozônio o que a quantidade dessa aqui ozônio essa aqui quantidade de ozônio consumir a quantidade de ozônio em toneladas consumida em sete horas de duração é então queremos a quantidade de ozônio então vamos por x nozônio ok x aqui queremos x tonelada dessa aqui então bom próximo passo é aquela ali mesmo calcular as massas molares e pronto você diz que aqui vem tonelada e aqui vamos colocar massa mulher em grama assim grama e grama vão se matar por aí vamos aqui ser grama e grama ok vou por tudo aqui você deve ver ok não precisa converter toneladas para grama não deixa assim mesmo se aqui é tonelada aqui também tonelada então combina esses dois então é só esses dois aqui vamos combinar então não se esqueça que nitrogênio é 14 não vai ser 14 mais 16 14 mas 16 vai dar o que vai dar 30 e ozônio aqui oxigênio é 16 16 vezes 3 tem que fazer 16 vezes 3 isso aqui vamos dar o que é 48 aqui são gramas aqui também são gramas não vai por aqui 30 gramas e aqui também são que são 48 gramas prontos vai fazer aqui produtos do mês agora produtos extremos faz aqui mesmo sair então queremos x tonelada é igual ok então vamos fazer o que aqui vamos pôr o valor que está com x é 30 né 30 aqui embaixo a curtir e depois vamos colocar aqui 3 toneladas vezes o certo não por que você não calcula deixa assim mesmo vezes vezes o que é ok vamos colocar vezes assim vezes 48 ok então pronto vamos lá calcular agora e olha só que 30 olha só 30 30 pelo que eu saiba 30 é uma coisa que 3 olha só aqui eu disse que é por aqui é por aqui aqui são gramas aqui são toneladas não assim aqui são gramas aqui são toneladas e aqui esse 30 aqui 30 são gramas olha só grama e grama vamos cortar é isso que estava a dizer vão ficar toneladas olha só 30 é mesma coisa que 3 vezes 10 pelo que eu saiba então podemos cortar esse 3 aqui com esse 3 aqui é nosso segredo não aqui fica sobre 10 estamos juntos né então vamos fazer aqui 7 vezes 48 dividido por 10 prontos já acabou acabou mesmo ok então 7 vezes 48 é uma coisa fazer 48 vezes 7 ok vamos multiplicar aqui juntos juntos 7 vezes 8 vai dar 56 vai o que é vai 5 depois 7 vezes 4 vai dar 28 mais 5 dá 33 deu isso né então nós temos aqui 300 e 36 toneladas sobre 10 você diz que agora como que eu vou a dividir por eu acho que 10 é a mesma coisa que dar uma uma casa decimal não só contar um aqui vírgula pronto já acabou temos aqui 33,6 tonelada então a resposta e 33,6 toneladas podemos ver ficar aqui nas nossas opções isso aqui nos encontramos em que opção mesmo podemos ver aqui estamos a falar do número a 33,6 toneladas isso nos encontramos na opção se certo isso aqui nos encontramos na opção se ok aqui é massa de dar um massa e pé de massa coisas maníngues simples coisas muito simples mesmo de verdade vamos passar para o nível 2 mas acredito que isso vamos resolver no próximo vídeo acredito ainda são em massa e querem massa não é deixa melhor aqui não se esqueçam que eu deixei exercícios para vocês não vocês podem calcular e deixar as respostas aonde nos comentários eu conheço muito bem as respostas desses exercícios aqui é só dizer número 4 encontrei opção x e dizer a resposta também para facilitar ok número 5 encontrei opção x número 6 encontrei opção x e dizer também ok número 6 já calculamos ok vamos aqui e pé demais ok tá certo então vamos fazer assim eu vou mostrar todos esses exercícios vocês vão ler e vão resolver depois vão então deixa nos comentários vamos ver qual exercício vocês tiveram mais dificuldade e eu farei mais um vídeo a resolver esse tal exercício mas peço pdf eu te aconselho a fazer isso é então aqui é a nossa primeira fase ok temos aqui na nossa segunda fase é isso já será no próximo vídeo praticamente ok então se prepara e vamos vamos aprender isso e vamos calcular isso juntos é uma maratona mesmo muito boa eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima